Levanta Santana Levanta Santana Cantai com alegria A serva benigna A heroína da castidade Comunidade, sinal de unidade Levanta Santana Que a romaria de benigna começou Não fique aí parado Entre nessa carriata Vem cantar louvores É festa, é alegria Venham todas as famílias Participar Não tem que ir São João de Pei Vira São João de Pei